No Enzo Visita de hoje estamos no Omatuto, parece que é uma das melhores churrascarias aqui de Campinas, tá? Estou aqui com o Ursinho Gu, mandando um tchau. Gente! Olá! E vamos ver, né? Parece que tem uma filhinha de espera, então a gente já pegou ali. Eles falaram que em 15, 20 minutos estaremos dentro. Parece que o lugar é bom, né? Pra ter filhinha de espera, não é mesmo? Aqui vocês têm o estacionamento, tá? Aqui, vou mostrar pra vocês a frente do restaurante. Aqui tem o menu executivo, né? Ali dentro parece que tem o menu, vamos lá ver. Aqui nós temos o menu, tá? Ó, que legal pra mim, porque eu não vou comer rodízio de carne. Na maioria dos lugares que a gente foi, não havia essa separação, não, tá? Pra você ver que criança vai pagar mais barato. Vou de buffet mais oriental, pra ver o que que tem. E aí, tem opções aqui de bobidas. Coisa de sempre. Acho que esse é só a parte de frente, né? E... Aqui atrás tem um lugarzinho pra descansar. Quando espera. Muito bonito. Aqui em Campinas faz bastante calor, vocês podem ver que eu tô meio vermelho. Mas aqui embaixo tá bem fresquinho, é? O bife é bom? Parece que aqui, ó. Vamos lá. Vamos ao que interessa, então, galera. Vamos procurar. Só mostrando a mesa aqui um pouquinho pra vocês. Bem bonito. Vem até o nome do garçom aqui. Como eu só tenho duas mãos, eu tenho que ir mostrando pra vocês primeiro, né? Então... Aqui tem uma... Como é que se chama isso aqui? Não sei o que. Carpate. Sorriso de Codorda. Aqui algumas coisas orientais. Hummus. Aqui diversos queijinhos diferentes. Celera provolone. Esse aqui é o queijinho mofado que eu não curto muito. Parmesão. E aqui é o que? Celera provolone, eu acho. Aqui vem as saladinhas. Bem bonitinhas. Esse aqui é o único lugar que não me obrigou a ficar usando umas bluvinhas idiotas pra comer, né? Mas, ainda bem. Tem um gelzinho pra quem quer. Aqui tem umas maionese, uns alquinhos. Gostoso, uma igreja. Tem muito farto aqui. Aqui temos a aula preferida dos brasileiros, não é mesmo? Quem aí curte arroz e feijão? Aqui tá bem. Aqui tem mais umas coisinhas. Palmito, eu adoro palmito, salve do Bolsonaro. Um monte de molho, né? Em cima tem mais coisinhas pra você colocar. E esse é só o buffet, tá? Depois eu vou mostrar ali os sushis. Fiquei tomando a original, né? Com a cerveja brasileira que tinha. Aqui é o buffetzinho que eu vi. Aqui já estão servindo rodinhos por cima. Oi? Agora que eu experimentei uma coisinha de cada, né? Assim, eu acho que falta uma pitadinha de sal em tudo. Mas tá muito gostoso, muito fresco. E destaque pra essa coalhada aqui. Não, não é coalhada, né? É hummus. Esse hummus maravilhoso. Comeria um monte dele. Vou comer mais, acho. Mas tudo muito gostoso. Muito fresco. Os espargos eu achei que tava muito passado, na verdade. Mas eu já tô sendo chato. E vamos continuar. Daqui a pouco eu mostro mais. Ah, e um detalhe que lá atrás... Tem um espaço kits, né? Pra quem quiser trazer as criançadas aí. Vamos lá. Quero saber se tem mais alguém aí que toma cerveja com gelo. Os garçons fazem uma cara quando eu peço. Mas, mano, presta atenção. As pessoas bebem sem gelo, em países europeus, porque é gelado pra caramba. Ah, mas aqui no Campinas, sol de 40 graus rachando, é melhor tomar com gelinho. No meu pneu. Prato devidamente devorado. Agora vamos pros sushis da vida. Aqui é a mesa dos quentes, né? Isso aqui é shimeji. Eu amo shimeji. Aqueles rolinhos ali eu vou levar pro Go abrir. Se for de carne, ele come. Se for de queijo, eu como. Isso aqui é todos os sushis. Reparem que eles fazem na hora. O moço não tá ali agora, mas eu vi ele fazendo, né? Tem um monte de opções. Deve ter opções pra mim também, né? Vegetariana. Tem de tudo aqui, gente. Pra ser uma delícia. Pra quem gosta de comida japonesa, quem não vai ficar só no hotis, tá muito gostoso, parece. Viu? Vamos descobrir o que é cada um. Aqui é o que eu peguei. Fiquei um pouco triste, que se não tem muitas opções vegetariana. Eu vou pedir se eles fazem, né? Aqui batatinha, cebola, queijinho. Não é igual. Muito bom pra comer. Fabílico. Ah, esse daqui é vegetariano, tá? É... Legumes. Gente, isso aqui tá tudo uma delícia. Tudo certinho, amigo. Valeu. Tá tudo uma delícia aqui, cara. Nossa. Meu Deus. Ah, e eu pedi pra eles fazerem. Eu falo que vai fazer Califórnia, que é com frutas, não sei o que, manga. É o que eu gosto. Então vamos ver. Beleza de lugar. A batata tá muito boa. Parece que foi frita duas vezes, não tem que ser. E também maravilhoso. E o queijinho é de alta qualidade. Né? Vocês veem que ele não derrete. Quando o queijinho é bom, ele não derrete. E forma essa casquinha deliciosa. O shimeji aqui tá muito bom, gente. Ô, delícia. Sabe, né? O shimeji é uma espécie de... É, gogumelo. Muito comum aqui... Na região de Campinas. Esse é todo lugar japonês tem. Mas esse aqui é uma churrascaria, então tô surpreso. Muito bom. Pratinho que o gulpedô. Olha as delícias. Eu literalmente reclamei de um pouquinho de falta de sal aqui, mas olha o que que tem na mesa. Né? Chique no último. Sal rosinha. Gente, só é gula se vocês não gastarem tudo no dia seguinte na academia, viu? Olha que legal. Eles fizeram, né? Qual é a tentativa. Eles só não sabem que isso daqui é um peixe, peixe a gente não come, né? Mas... O que fizeram, fizeram. Tá maravilhoso. Eles acabaram de servir também um risoto de palmito. Não como muitos risotos. Vamos experimentar. Achei gostoso, mas... palmito pra mim fresco não tem igual. Já nasceu perfeito. Aqui tem vindo um monte de carninhas gostosas, viu? Mas a mais... A mais gosta aqui, né? A mais gosta aqui, né? Tem sim, 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 sim. O brasileiro que inventou isso, tá, gente? O resto do mundo só copia. Esquece. Isso aí vai pros amantes da carne, hein? Obrigado, moço. Valeu. Olha, se a cerveja tá sendo mantida no gelo, né? O gelo daqui não vai derreter muito, então não vai ficar muito aguado. Só dica. Aqui eles servem umas carnes diferentes, ó. Vem no prato. Toda hora diferente. Olha como servem o cupim, cara. Doideira. Ah, esse tá certinho, velho. Volta direto lá pro fogo. Parece que tá bom. Gente, o brasileiro não sabe brincar, velho. Não sabe brincar de comer, não. Mas cabe espaço pra mais uma coisa. Shimeji, que é considerada uma proteína, viu, gente? Então, pra quem faz academia aí, bora puxar um ferro. Esse é o prato de brasileiro. Verdadeiro, viu? Aqui vai a carta de sobremesa, pra quem ama. Pudinzinho. Deixa eu ver. Sorvete simples. Esse aqui é a invenção do Eric Jacquin, que eu sei. Petit gâteau. Bruni. Bruni. É que o Jacquin fala Bruni. Bruni. Torta holandesa. As fotos são muito bonitas, hein? Os caras que contrataram os designers daqui, viu? Panqueca doce. Tomou de limão. Aí, pulei aqui, ó. Torta de limão. Isso aqui é invenção brasileira. Bombom de brigadeiro. Vai estar difícil aqui. Haja sobremesa, viu? Bombom escocês, não que eu ouvi falar. Que que é isso? Sorvete, doce de leite. Doce de leite casal. Bombom de nozes. Papaya. Abacaxi assato Bom, essas as brevesas que tem E aí, Gol, o que você achou daqui? Maravilhoso, né? Muito bom Está muito bom Ambiente, atendimento Principalmente atendimento Muito diferenciado mesmo Muito bom Eu achei maravilhoso Temos que ir de Chamar o bombeiro Para ir embora agora, que está difícil Muito bom, muito bom Quero que vocês gostem desses tipos de vídeo Que eu faço fora de casa Falta mostrar mais esse mundo Mostrar que a direita vive E se vocês gostaram desse vídeo Obrigado por todo o suporte Até o próximo, quero saber a opinião de vocês sobre tudo aqui E até a próxima, tchau, tchau